O som foi derrubar Ah 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 O que não foi derrubar Ah 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 O que não foi derrubar Música 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 Isso só porque eu tava testando ele Música 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 Acabou o mapa Acabou Vamos ver, teste Eu sou o mestre do trollagem Se eu morrer entre duas e oito vezes Eu sou o médio Se eu morrer entre nove e quatorze vezes Eu sou um pouquinho ruim Se eu morrer entre quinze e dezenove E eu sou o pior de todos Se eu morrer mais de vinte Eu morri vinte e cinco Valeu O mapa acabou de falar que eu sou burro O mapa acabou de falar que eu sou burro Meu Deus Eu sou sempre humilhado nesse trem Eu sou pró caramba Eu sou pró caramba Ser sinceros pessoal Quais são as três melhores coisas da vida Eu acho que em terceiro lugar vem Comer Já na segunda posição nós temos Comer Em primeiro lugar Comer também Comer é muito bom Dá oi aí no Oberson E aí galerinha beleza O que que a gente tá falando aqui É o long game plays Vou fazer um game play aqui de minecraft Voltamos com a batalha de Lucky Block Cherry Pois é galera A gente tá um tempão sem fazer batalha de Lucky Block Cheguei pra detonar O dinamo de Akoshi Porque ele não joga direito E porque sou eu Sou eu Eu tô ganhando Sempre Sempre Coroa Coroa Mano O que que fizeram com meu coelho O que que Ela tá brincando comigo Ah não velho Não 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 Nossa Olha pra esse marzão tropical Que coisa mais maravilhosa Olha pra esse solzão delícia Tá ótimo pra dar uma nadada Vamos dar um tibum galera Uhul Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON